É sujdo, é sujdo, é sujdo, tá no baralho Teodoro Esmaq, esmaq, headi Galla q hai yin cv, un cv, un cv, un milyard deulo E aí E aí Música 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 Amém E aí É o cara que você está morta É o cara que você está morta Eu vou deixar vint baixo Eu vou deixar vint baixo Porque eu moro Eu vou deixar vint dazu Eu vou deixar vint baixo dizendo que, você recebeu Eu vou deixar vint baixo É o Lama, é o Lama, é o Lama É o Lama, é o Lama, é o Lama É o Lama, é o Lama é o Lama, é o Lama, é o Lama, é o Lama Aie saute em carta Matthew Fúir 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 Facvelop Fúir Fúir E aí, eu vou ter um salão que vocês vão ouvir um milagro frъé do 자vatar Sai, não sei se vai faltar está o quê? Não, não sei se vai drainage me dá para uma da מכilha E aí, você vai ouvir lá fazer sobre um milagro se ele Kunden Música 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 Achei! Aeud! Aeudilha! 1-2-3 Aeudilha! Aeudilha! Zayde! Aeudilha! Aeudilha! Zayde! 1-3-3 Aeudilha! Aeudilha! Amor, Amor, Amor 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 E aí 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 E aí